Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sítio Doce Horizonte Bora ver aí flores, rosas do deserto, novidades pra vocês Olha só, cada uma linda Estou gravando aqui a noite, pessoal, que não tive tempo de gravar durante o dia Então aqui eu tenho algumas matrizes Muito lindas aqui, essa roxa Bem escura ela Então aqui eu tenho essa outra matriz aí carregada de botões Olha o caudex dela Pessoal, que coisa linda, maravilhosa, né? Então eu tenho aqui algumas matrizes Disponíveis pra vocês aqui na sementeira do Sítio Doce Horizonte Deixa eu focar, essa aqui é amarela, pessoal Linda, linda, linda Um amarelo perfeito, totalmente amarela da bordinha toda, ó Dobradinha, tripla, linda demais Vermelha simples eu tenho aqui Tem outra matriz aqui, muito linda, cheia de botões Então, se você não é inscrito aí no canal do Sítio Doce Horizonte Se inscreve, pessoal, aí no canal do Sítio Doce Horizonte Eu sempre vou estar aí postando muitas flores lindas pra vocês que gostam de flores São apaixonados por flores como eu Olha essa, que coisa mais linda, né? Deixa eu dar uma olhadinha É uma L6 Essa, pessoal Então eu tenho aqui, ó, várias singelas de semente Vários tons Várias tonalidades, elas Muito lindas, ó, pessoal Tá tudo aqui, eu vou organizar ainda Pra levar pra bancada Então com flash não dá muito pra ver As flores Mas tá aí, pessoal Tô fazendo esse vídeo aqui Corrido pra vocês, né? Pra mostrar pra vocês o que tem aqui na sementeira Segue a gente lá No nosso Instagram Arroba Sítio Doce Horizonte Então se você quiser Vim visitar a nossa sementeira Fica aqui em Cova de Onça No Curado Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Ok, pessoal? Olha aqui, outra singela Muito linda Então eu tenho mais aqui, ó Olha essa Madonna Essa aqui o nome dela é Madonna Olha aí, a Madonna Com muitos botões A Santa Claus aqui, ó Com botões na cuia LM18 Muito vendida ela Tenho aqui a Violete Deixa eu fazer assim com a câmera Pra ver se vocês Vêm melhor a foto dela Mas O flash não deixa ver, pessoal Direito A cor da flor Tenho essa aqui, ó Deixa eu virar assim Tem outra roxinha aqui Escondida Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau